Hoje, meus amigos, trago uma coisa totalmente diferente e fora do comum. Bom, basicamente, isso que vocês estão vendo é nada mais nada menos do que Anime Champions Simulator. Ou, melhor dizendo, o nosso querido Anime Fighters 2. E hoje se concretiza o lançamento deste jogo. Só que, João, você tá no jogo e hoje lança o jogo? Como assim? Bom, basicamente, isso que vocês estão vendo é um cut-down, né? O que seria um cut-down? Tipo, seria algo que conta aí... Eita, poxa! Isso daqui é novo, isso daqui eu não sabia não. Onde... Pera, vai ter ride? Vai ter... Ah, nossa senhora! Basicamente, onde tem esse cut-down, né? Como eu tô mostrando pra vocês. Que, basicamente, ele conta quanto tempo vai demorar pro jogo lançar, né? E, devido a isso, hoje eu trago pra vocês falando sobre esse jogo. Que ele vai lançar hoje, né? Então, você tem esse tempo. Então, esse vídeo vai sair às 11h30, tá? E, basicamente, 15 horas da tarde vai ter o lançamento do jogo. Esse jogo, ele tá sendo criado pelo mesmo primeiro desenvolvedor, né? Do Anime Fighters, que é o Dairab. Então, tem muita gente empolgada, muita gente esperando muita coisa aí. E, enfim, mano, eu estou mega ansioso, né? Também aí, pelo jogo. Mas, por que que eu tô fazendo um vídeo falando sobre o cut-down? É o seguinte, rapaziada. Vocês podem ver que aqui em cima, primeiro, existe o temporizador, né? Que vai dar às 15h da tarde, tá? Então, mano, você tem esse tempo pra poder fazer isso daqui que eu vou fazer. E aqui em cima tem 11 baús left, né? Que eu não sei se isso vai impactar alguma coisa no jogo, mas eu acredito muito que vai impactar. Porque quando você consegue pegar o baú, você ganha um negocinho. Enfim. E eu tô aqui hoje pra poder pegar os baús. Primeiro, eu consegui pegar um baú, né? Onde ali, em cima daquele local ali, ó. Em cima daquele local tinha um primeiro baú. Tava o primeiro baú, né? Eu acabei pegando ele lá. E, enfim. Tem outras coisas que você também consegue pegar. Como, por exemplo, aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Tava uma esfera do dragão, tá? Eu já peguei. Então, basicamente, hoje a gente vai tá indo atrás dos locais juntos. E isso daqui provavelmente vai te dar algum bônus no futuro, né? E será que essa rachadura aqui também tem mais alguma coisa aqui dentro? Ó, mais uma esfera do dragão. E, ó. 10 de... Falta 10. E duas esferas de 7. Então, tipo assim. Basicamente, é... Você tem que entrar aqui e ficar conseguindo pegar essas coisas. Que essas coisas, elas vão te dar, tipo, algo no jogo depois, né? Quando você pega ali, você pode ver que aparece alguma coisa. Enfim. Eu tô vindo aqui pra mostrar pra vocês como que eu consegui pegar, né? O negócio lá. Então, basicamente, você vem por aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem subindo virado pra parede aqui que você consegue. E depois o outro aqui, ó. Quando eu subir aqui... Ah, não é essa aqui não, não. Eu subi... Acho que foi por essa aqui, né? Aqui, ó. Ou foi por a outra aqui? Acho que foi por essa outra, ó. Só que eu... Fiquei assim, ó. Uma hora foi. Uma hora foi. Ou eu acabei usando alguém de pezinho. Aí, porque eu tava no serviço... Aí, ó. Consegui. Aí, aqui tá um dos baús. Aí, você até consegue ir pra essa outra ilha, ó. Que tem um negócio invisível aqui. Aí, o outro aqui. Tá, eu lembro que tem que, tipo... Tem o... Tem o jump certinho ali pra poder cair, né? Tipo, se vocês puderam ver. Tem muita coisa invisível aqui, tá? Aí, o outro é mais ou menos aqui. Ah, eu errei o pulo, cara. Era só ter acertado o pulo. É, isso daqui é um pouquinho complicado. Mas, enfim, mano. Como eu disse pra vocês. O jogo vai sair. É um jogo de... De simulador. Igual a gente já tá acostumado aí com o nosso querido... Ah, eu errei de novo o pulo, cara. É, o nosso anime Fighters. Então, assim. Eu mesmo tô mega ansioso, né? Porque, como eu disse pra vocês. É um jogo que... É... Nossa, consegui. É um jogo que... Pera, tem alguma coisa aqui? Não. É... É um jogo que... Vai ser muito bom, provavelmente. Aqui tem como a gente interagir com o negócio ali, ó. Deixa eu ver o que acontece se a gente interagir aqui, ó. Nada. Acabou, acabou, acabou a fala dele. Ah, deixa eu ver. Waste of time. Tipo, eles falam algumas coisas aqui, mas eu não entendo inglês. Então, né? Não vai... Não vai... Não vai mudar muita coisa, não. E bom... É... Goodbye. Se eu falar aqui goodbye, o que acontece? E bom, é isso, né? A gente tem que achar os negócios ali, que eu acredito mesmo, que vai, né? Ajudar a gente aí no... Quando o jogo realmente começar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu acabei... Eu fui pra lá, ó. Naquela direção, mano. Tipo, eu fui muito joido naquela direção lá. Ó, tem uma outra... Outro... Outro... Negocinho aqui, ó. Na pedra. Talvez aqui tenha outra... Não, aqui não tem, não. É que poderia ter outra esfera do dragão. E assim... É... Eu tô meio que tentando procurar na raça, né? Tipo, eu não fui lugar nenhum ver nada ou pesquisar nada e... Enfim. É... Ó o Yant aqui. E cara, como eu disse, tô bem ansioso pra saber, tipo, o que vai... É... Acontecer aí com esse jogo, porque ele é um jogo de simulador. Ele promete muito, né? Então, por isso que eu acabei decidindo trazer esse vídeo pra vocês, né? Porque quem quiser ter... Porque tem pessoas que não conheciam, né? E quem quiser... Será que aqui tem alguma coisa? Ah, aqui tem uma passagemzinha... Invisible. Ó, lá tem uma esfera do dragão lá em cima. Tá, agora aqui pra mim descobrir onde que tá a outra... Nossa, onde tá a outra parte invisível vai ser treta, hein? Opa! Descobriu alguma coisa ali. Eu acho que tá no rumo dessa árvore, ó. Tá, não é 100% reto, não. Aí, agora. Nossa, e agora pra eu parar de cair aqui? Nossa, e agora eu não sei pra onde que tá o... Ai... Ai, é mil tretas, mil trutas, hein? Pô, eu tô... Aí eu tenho que reiniciar, pô. Aí, aí é triste, hein, o... O Daireb. Nossa, eu tenho que saber exatamente os lugares certinho, porque senão eu caio. Bom, mas vamos lá, né? Mostrar pra vocês os locais, né? Já mostrei aquele lá, que foi o de em cima da árvore, né? Tem um que você pega, tipo, que ele tá aqui por baixo mesmo, que você consegue encontrar. Agora, tem um outro, que se eu não me engano, ó... Você pula um pouquinho aqui pra frente. Aí, você mira aqui, ó... Na direção da planta... Ops! Você... Você... Oh, calma. Beleza, você mira aqui. Uai, mudou? Ai, não é possível. Ai, agora eu não vou conseguir... Tá, você vem aqui. Ah, eu tentei fazer do... Se eu vim pra cá... Tá, e se eu vim pra cá... Ah, aqui, ó... Beleza. Você vem pra cá, e aí você consegue pegar mais uma esfera do dragão. Tá certo? E esse daqui... Nossa, eu tinha passado por lá dessa vez. E eu fui pra essa região, né? Mas agora, deixa eu ir pro próximo. Tem um outro, que ele fica aqui nesse lugar do fogo, né? É só você, tipo, depois de ter pego aquele ali, você já vem aqui e pega. Que, inclusive, esse eu já peguei. Eu... Quando eu entrei pela primeira vez, tipo, não tinha uns negócios ali em cima e tal, falando da quantidade de baús e etc. Aí eu acabei, tipo assim, pegando. Mas é só você vir aqui, faz o parkour bonitinho, tudo certinho. Que aqui pro final, você vai ter o baú. Eu acho que o baú, ele fica... Cara... Ele fica ali, ó. Naquela montanha ali em cima, tá? Agora eu lembrei. Eu ia falar que eu não lembrava. Mas lembrei sim, tá? Ele fica naquela montanha ali em cima, tá? Onde ali tem um baúzinho pra você pegar. Inclusive, eu nem sei se vai ter mais algum baú, cara. Eu queria encontrar mais um baú. Mas você vai vir até aqui e você vai encontrar um baú. Se eu não me engano, é em cima dessa montanhazinha, tá? E... Acho que aqui não tem mais nada. Acho que a gente pode... Voltar. Bom, outro baú. Você vai vir aqui em teleporte, né? Você pode vir aqui. Beleza. Depois de ter vindo aqui, você vai pegar e vai vir na direção desta casa aqui, ó. Essa casa aqui japonesa. Só que aí você tem que fazer o seguinte. Você vem pelo cantinho aqui, ó. Cantinho, cantinho, cantinho. Opa. Cantinho. Beleza. Sobe aqui no telhado. Vem pra cá e olha lá quem tá lá. Olha só que... Eita, poxa. Eu caí tudo. Tem como eu subir na árvore? Poxa. Eita, eu subi na árvore. Cara, pera. Deve ter um jeito de eu subir na árvore. Ai. Eu tô tentando ver a questão do tronco da árvore, mano. Lá ele. Tipo, a folha não é sólida. Eu acho que eu não consigo subir aqui. O negócio é voltar ali mesmo de novo. Mas eu não tava conseguindo passar. Por que será que eu não tava conseguindo passar? Aí é mil tretas. Tipo, eu tô deixando... É... Tipo, não tô mostrando exatamente. Porque depois... Não. Exatamente eu tô... Nossa, por aqui é mais fácil, mano. Ah, só que daí a gente não consegue passar por ali, né? Deixa eu ver se aqui por cima a gente consegue dar a volta ou não. A gente não consegue por ali, ó. Aqui trava. A gente não consegue passar pra lá. Ah, mas por aqui a gente consegue, ó. Mec. E daí aqui a gente tá no baúzinho, ó. É esse aqui o brabo. Nossa, mano. Que coisa linda. E, ó. Vamos pegar o baú aqui. Pronto. Ó. E eu ganhei damage boost. E já fica aí, ó. Agora subiu... Desceu pra oito. A gente tem que encontrar ainda as esferas do dragões que eu ainda não encontrei todas. Olha, eu tô indo meio que assim sem muita ordem, né? Mas... Cês tá ligado, né, mano? A gente tá fazendo aqui do jeito que a gente vai lembrando. Enfim. Depois é só a gente vir aqui. Que se eu não me engano, ó. Ali, ó. Exatamente. É... Tá em cima da nave o outro... A outra... A Master Ball. Dragon Ball. Depois de ter pegado ali em cima, você pode ir direto ali, ó. Pro Yantia, tá ligado? Onde tem o Yantiazinho aqui, ó. Cê pode simplesmente vir aqui na direção dele. E ali no topo da árvore vai ter mais outra Dragon Ball. Essa daqui é fácil. É só você subir aqui, ó. Tem como você escalar a árvore, mano. Isso aqui é muito doido, cara. Muito doido. Que daí você consegue escalar a árvore. Agora o outro é aquele que a gente já tava dando uma olhada já fazia um tempo, né? Aqui cê pega a rachadura como... Como referência. Vem aqui, ó. Beleza. Passou. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ir nesse esquema, vir um pouquinho aqui pro lado, ó. E vai reto. Beleza, ó. Fala se o João não aprende os rolê. E daí a gente já vai pegar mais uma das nossas Dragon Ball. Lembrando, tá? Se eu não me engano, se você pegar essas Dragon Ball, você vai ganhar, tipo, uma coisa surpresa quando o jogo lançar, né? Pelo que eu entendi. E os baús você ganha boost. Bom, agora o próximo você já pode reiniciar daqui, né? A partir daqui você já pode dar aquele RR, tá ligado? E daí você já vem, partiu aqui pro teleporte. Que é aqui onde cê vai começar a procurar os outros. Bom, depois disso a gente tem que ir pra alguns lugares. O primeiro lugar que a gente vai é pra onde tá escrito Tower. Cadê? Tower, 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 Tower. Eu acho que é pra cá, ó. Exatamente, é ali. Então ali a gente basicamente vai se concentrar em tudo. Ó, ó o Dairebe ali, pilantrinha. E ainda tá faltando cinco, tá? Então tá faltando Master Ball, tá faltando um monte de coisa, enfim. Master Ball não, por que que eu tô com Master Ball, cara? Ó, ali dentro tem a última esfera do dragão, né? A última Dragon Ball. É só a gente vir por aqui, que aqui tem uma parede invisível. E cara, como tá bonitinho o jogo, né, mano? Perfeito. Agora a gente coletou tudo que precisava. E pelo que eu entendi, a gente vindo pra cá, era pra ter um baú. Ah, ali, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem mais um baúzinho. E vamos ver o que a gente vai conseguir. É, Luke Bush. Legal, legal. Consegui mais um Bushizinho. Pegamos ali o Luke Bush. E agora tem mais algumas coisas pra gente poder fazer, né, mano? Eu só tenho que ver porque foi adicionado novos baús, tipo... É... Eles adicionaram uns baús a mais. Então, no caso, agora pra mim tá faltando três. Deixa eu ver se o Dairebe tem alguma coisa pra falar. Bye. Falou, Dairebe. Cara, tá bem bonito daqui, hein? Tem as rides aqui, que eu não sei se é nas rides. Eu sei que tem algum lugar desse que a gente entra e logo... Ah... Caramba, vai ter ride? Mas, tipo, tá bem parecido com... Como é que fala? Com aquele jogo de... Nossa, mano, já tô ficando louco. Qualstar. Enfim, aqui é pra ter outro baú. Aqui, ó. Beleza. E daí a gente pegou mais um. E, ó, eu ganhei Coin Bush. Tá, eu tenho que saber agora onde tá os outros dois. De toda essa área que é quebrada, a gente vai encontrar alguma coisa. Então, tem mais aqui um no fogo, né? E agora, pra mim, tá faltando só mais um baúzinho, mano. Só mais um. Que eu não faço a mínima ideia de onde esteja, né, mano? Porque toda hora fica lançando, né, um baúzinho novo. Então, ele pode estar em qualquer lugar. Eu só preciso achar, mano. Mas que tá faltando um, tá? Cadê? Onde tá o bicho? Olha, isso aqui... Ah, isso aqui é uma rachadura normal. Acho que não vale nem nada. Bom, e o último, último de todos, ele basicamente é só a gente vir aqui. E, pelo que eu vi, ele tá aqui, ó. Em cima desse lugar. E, mano, ó. Basicamente, eu vou ensinar um truquezinho pra vocês, tá? Agora, tem como você vir aqui em configurações. E aqui onde tem modo de movimento, você pode colocar clique para mover, né? E aí, você clica no lugar e o seu personagem, ele vai achar, tipo, o caminho que faz com que você vá até lá, né? E aí, é só você deixar ele andar. Então, aqui, ó. Ele tá pulando, ó. Tá fazendo sozinho, ó. Não tô fazendo nada. Tá andando sozinho, ó. E ele vai ali pro lugar e pronto, mano. Olha que coisa maravilhosa. Só vim aqui e pegar o Balsord e pronto. Tudo pego, tudo lindo. Mano, eu vi que tinha gente fazendo, tipo, mó rolê, mas não precisa. Enfim, rapaziada, é isso. Agora, vamos esperar o jogo atualizar, né? E faz aí, cara. Porque, senão, você vai perder os rolê. E aí, você vai fazer o jogo atualizar hoje. E aí, você vai ter o jogo atualizar, né?